E aí galera, e aí galera do canal, estou meio sumindo, mas estarei voltando aí com vários vídeos. Chegando agora, comecei esse vídeo aqui da rodoviária de Aracaju. Vim fazer propaganda aqui, divulgar meu trabalho em um evento aqui de síndicos. Estou indo lá para o Ems aí, acompanha meu final de semana aí de divulgação. Vamos nessa! E aí 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 galera, lá em Aracaju foi massa, divulguei minha arte lá em Aracaju E hoje eu tô aqui nessa cidade aqui, cidade linda, a entrada Nossa Senhora das Dores É isso aí, vim fazer uma arte aqui pra um brother Vamos começar hoje, hoje que é terça-feira Acompanha aí o vlog E aí 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 Na rodoviária, vocês viram aí, acompanharam o andamento da arte, é isso aí, estou aqui na rodoviária de Douros, daqui a pouco partir o lagarto, a cidade, partir a cidade do meu coração. Ainda estou aqui na topique, passando pelo segundo, por lá, ele sai da pereira, aí entra no fogo, lá, olha o pimpino que é barro, meio-dia, com o fome. Então éittlece, agora o par96, essa érada que eu sou, ali sejam álcool, ele sai do fogo, ele sai do fogo, ele sai do fogo, ele sai do fogo. Agora chegamos em Moitia Bonita, Moitia Cidade de Moitia Bonita Próximo aí pro Itabaiana e pro Lagarde Moitia Bonita E aí tinha chegado em Salvador, hein, rapaziada E vai de ré Eu dormi no sono da peste aqui, já sei que já tinha chegado, cara Coro de você fazer uma cagada E aí, nossa senhora da bicicleta E aí, vai de primeira E aí, o demônio Tá chegando agora, né, parece que a gente tá abanhando ali, será? E aí, agora vai ficar preso E aí, o demônio E aí, o demônio E aí, o demônio E aí, o demônio